Play do canal Místico Ox Do Assassin's Creed Odyssey Cara, esse jogo é muito comprido Estou vários dias fazendo só secundárias Olha como esse jogo abusa, as principais, estão em um nível muito acima do meu Deixa eu ver Fazer mais próxima, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uau, uau! O mundo aberto dele, mano. Muita viagem que você tem que ficar fazendo. E por uma questão da dificuldade dos níveis, você tem que ficar fazendo muitas secundárias também. Secundárias e aqueles coletáveis, né? Coletáveis em jogo é muito chato. Minha querida Cassandra, eu esperava ter a chance de agradecer por tudo que você fez. Que você tem em mente? Posso ser poeta por ofício. Mas sou muito mais do que isso. Também sou um excelente cozinheiro. Permita que eu prepare uma refeição fabulosa. Seria ótimo. Perfeito. Só tem uma coisa. Vou precisar de um pouco de ajuda na caça aos ingredientes. Literalmente. Por sua conta, você disse? Depois de tudo que passamos juntos, você concorda que sou um amante, não um lutador, certo? É, com certeza o lutador ele não é, né? Esse chassi de grilo. Um amante é? Sei lá quem é esse cara. Teremos. Espero que sim. O que quer que eu casse? O prato precisa de um cervo. Qualquer um dos animais perambulando por perto serve. Me encontre nos penhascos perto do acampamento de Pernestra quando achar um. Aí, galera, pra quem estiver assistindo no YouTube, faço live todos os dias. Ou às 10 da noite. Geralmente é mais garantido, às 10 da noite. Aí eu jogo junto com um amigo meu, que é o Vinho. Aí começam as lives na Twitch. Não sei se pode falar no YouTube, mas... Dá uma ajuda lá. Se puder interagir no site também. Não sei se não, mas eu vou me ensinar aqui. E... Às vezes também faço as 10 horas da manhã. Navagem. Se alguém puder ajudar, só dar uma presença lá. Participar um pouco. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Ela. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Alguém me ajuda! Vale deixar o mata-bulti Vai passar a postura aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A espada parece pegar as madeiras. E dá muito pouco dano. Até agora eu consigo capturar ele? Ah, consegue Rang. Ah, deixa ele vir. Só falta um servo agora. Olha o outro osso. Ah! Não! A espada parece muito forte. Ah, não, não, espera aí. Não mata, não mata, não mata, não mata! Vem lá Ali Puta cavalo Corre caralho Boa Deve ser carne o suficiente Para o jantar de biquinos Não animal Linda vista Certamente Você conseguiu caçar a nossa comida? Aqui está a carne Perfeito Vou começar então Por favor Acomode-se como preferir Estava delicioso Eu te disse que sabia cozinhar Valeu a pena a comida? Hum Está comido então A caçada nem chegou a ser Desafio Nossa Precisando de usar o óculos Sério Põe a valer Ah sei lá Vamos ver o que que vai Será que ela vai fritar com o cara? Estou me divertindo muito Mal posso acreditar que alguém como você Queira passar um tempo com alguém como eu Realmente fui abençoado pelos deuses Lutador ou não Sei que é preciso muito para ser um poeta renomado em Atenas Eu posso ter exagerado minhas conquistas como poeta antes A verdade é que não voltei para casa para visitar Fiquei sem dracmas em Atenas Por que mentiu com seu irmão sobre isso? Ou a mim? Timóteo sempre foi o filho favorito do meu pai Em todos os aspectos Ambos lutaram por Atenas Ambos trabalhavam no negócio da família Timóteo? Nunca foi o meu Então fui a Atenas para tentar a sorte sozinho Você tem medo do que ele vai dizer? Veneno ou veneno? Ele vai dizer que foi irresponsável da minha parte ter ido até lá E ele está certo Não tenho dracmas nem um meio de obtê-las É veneno ou veneno? Ah sei lá Você é um cozinheiro incrível, Lutinos Se procurar uma forma de subsistência Deveria começar por isso Acho que todos precisam comer Além disso Qualquer habilidade que te impressione Vale a pena tentar Mas você não respondeu a minha pergunta Por que me mentir sobre a sua carreira? Não é óbvio Não quis parecer um fracassado para você Desde o momento em que te conheci Sabia que você era incrível Sou uma mercenária Você é incrível também Eu sou incrível Vamos ver Talvez você não enxergue assim Mas também acho você incrível Mesmo depois de tudo que eu te contei Não acho que o que foi Eu acho que o que foi Você é sincero Ainda bem Ainda é bem mentira Ou é ou não Você ainda é encantador Fico feliz que ache isso Certamente Vai rolar um fight fight É que ela está na seca Faz tempo que ela não dá para ninguém Se é a Afrodite que fala Você deve ouvi-la Ah Ih rapá Já era Oxi Ela que é a macha da relação Ai caralho Caralho mulher de atitude Isso aí caçando Fazia tempo né Não dá um fight Caralho Aí está você Estou interrompendo Aqui é onde eu costumava Praticar luta com o meu pai Depois que ele se aposentou E foi para a pesca Perdeu o interesse Mas eu continuei treinando Sozinho Vou tentar flertar com esse também Calcinha está safadinha Não se sente solitário Treinando sozinho Você está tentando me desafiar Para um duelo Mercenário Vou parar Eu não acho uma boa ideia Está com medo Ateniense Eu só Certo Vamos lutar Poxa achei que ia flertar Vamos ver do que é capaz Caralho O maluco já chega dando soco na boca Ai filha da puta Parece o Goku Esse filha da puta Poxa já Esse Timóteo é um lixo Poxa Poxa Timóteo O que está fazendo? Eu Não Pare Pare Não Não Se afaste Fique longe de mim Eu não vou te machucar Você não entende? Posso machucá-la Se você não se afastar Poxa Você não vai me machucar Timóteo Você não Você não sabe Não sei se eu conseguiria parar A mim mesmo agora Sei que é mais forte Do que seja lá Ou que for isso Quando fico assim Se eu perder o controle Mesmo por um segundo As coisas terríveis Que posso fazer Timóteo Não 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 Pare Pare Apenas Acalme Como se fosse fácil Assim Você está seguro Timóteos Prometo Preciso ficar sozinho Agora Eu sinto muito Caralho Ficou envoltadinho Só porque tomou um pau da mulher Tenho que ver como estão Timóteos e Lichinas Na casa do Potter deles O que aconteceu aqui? Parece um dos bandidos Que matou O Diocres Eles vão querer saber como esse cara Chegou antes do que eu Chegou antes do que eu Eu vi de embarco Vi de cavalo Junto com o tubo E o cara Conseguiu chegar Antes do que eu Como se fosse Vem E aí Tão E aí E aí O urso pode usar o aposentador ali na rua se perdeu um segundo lugar. vai para esse kit à um do perto preguiando os gols não tinham nem o aposentador e voltaram a fazer com o aposentador pra te ouvir a colabora e depois posso treinar o aposentador para te dar umaugada O que é que o maluco saiu, mano? Nossa, tem todos os pães em cima dele, né? Cora, por favor! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Até que tive que cancelar nosso acordo. Quer dizer que mandou matá-lo? Um último recurso. Nossa parceria patrocinou as apostas de Dioclis por anos. Seu erro foi ter apostado não com as drachmas que ganhou de mim, mas com as drachmas que roubou de mim. Você está mentindo. Nunca que nosso pater trabalharia com você. Acredite no que quiser. Acredite no que quiser. Isso não muda o fato de que Dioclis ferrou comigo. Você teve o seu pagamento com o sangue de Dioclis. O que quer com Likinus e Timóteus? É menino, é menino, é menino. Dioclis pode estar morto, mas eu ainda não recebi minhas drachmas. Você espera que eu pague? De um jeito ou outro, sim. Ah, já que esses caras gostam de arrumar uma treta, bora pra treta. Vamos acabar logo com isso. Porrada, porrada, porrada. Sinta a mão nos índios papacu. Olha como esse Timóteo é filho da puta, ele é um fininho, cara. Então o cachorro entra na porrada. Olha como esse Timóteo é filho da puta. Caralho, eu só quis arrumar treta, só pra ver se esse cara fez alguma coisa, porque ele tá todo possuído aquela hora. E o cara sai vazado, mano. Obrigado por me salvar, Cassandra. Olha que arrombado, covarde. Também preciso dizer uma coisa, Cassandra. Me desculpe por fugir de você no outro dia. Não é como realmente me sinto sobre você. Eu nunca abandonaria você. O que quero dizer é que eu não deveria ter fugido de você quando quero estar com você. Sou o único motivo por que você se conhece. As moiras de Taram. Os deuses nos uniram. Sinto isso no fundo de minha alma. Tá, um comeu e saiu fora. E o outro apanhou e saiu correndo. Ai, que bom. Cassandra tá mal de namorado, hein. Ali que isso, né, mano? O outro apanha e sai correndo. Sinto isso também, Likinus. Quero ficar com você. É, apesar dele ser um canário. Deixarei vocês sozinhos, então. Os deuses me invejam neste momento. Não os provoquem. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. E live na Twitch, né. E até a próxima gameplay. Até valeu, falou e até a próxima.